Um bom rua, um lobo mau Alô galera de Canaria e região hein É nesse domingo agora Tô chegando aí pra fazer uma grande festa com vocês hein É ali no forno do bar A primeira chopada do Maltilde Espero todos vocês lá Um grande abraço Um bom rua, um lobo mau Um bom rua, um lobo mau Um bom rua, um lobo mau